Música Obrigado que aqui você se fode Pra ideia de Nietzsche eu venho com a ideia de Freud Ideia de Freud? Esse é proceder Pega o Freud hoje a noite E você se puder Porque o bagulho é lego Vai chegando na levada O microfone desliga Vervonto com pedrada Vai tirar com pedrada Mas você não tem argumento Esse não tem argumento Bola com o chicamento Vai lutar morar Que você não é em vão Sua mãe não te ensinou A ter educação Educação Esse é o conceito Ela me deu educação Mas você eu não respeito Sabe no que meu mano Eu chego aqui no triste Cê quer que eu não te sigo Isso daqui é duelo que é possível Na moral que agora Na rima nós amada Calma aí que agora Eu mando logo uma brasa Mano na moral que agora Nós manda brasa Eu mando rap com o tipo Fogbraza E manda panaza Manda panaza Na improvisada Manda panaza Tipo o irmão de quebrasa Porque cê tá ligado Essa é uma morte Cê não entendeu porque Nessa instabilidade foi mais forte Tá ligado? E agora eu chego Tipo muito hoje É o rap boy Que só escuta O Costa Gold Mano tá ligado? Na moral Sem viagem Fica que eu gosto da gold Com o estudo e sabotagem Ah tá ligado menininho Eu tô tipo Marechal Te mato no seu caminho Porque cê tá ligado Aqui você erra Eu falei de Marechal E você não tá Pronto pra guerra Quem pegou Quem pegou Não pegou Tá ligado Mas com o estudo Vamo aqui Quem acha que o TX Foi mais criativo No primeiro round Faz barulho Quem acha que o Marechal É o mais criativo No primeiro round Faz barulho Quem quer batalhar Com o águia do que? Sogue! Vamo ver então O cara quer sangue Aqui cê tá fugindo Hoje você vai ver Mano como eu tô envolvido Porque nesse caso Eu ri meu sempre Com a batida Se é sangue Que ele quer me soltar De missão cumprida Aí cê não precisa gritar Se você mandasse O cristal Todo mundo tem a que escutar Mas tá tranquilo moleque Não precisa se emocionar Cê tá envolvido Que cê é um dos caras Sabe eu que te bateu Porque eu tenho talento E tenho emoção Porque quando eu faço rima Vem direto do coração Cê não pega visão né mano Cê se fodeu É meu talento do coração E hoje eu vou parar o seu É Cê tá lá no sai do coração Isso aqui é batalha Bang bang O que sai do coração É o sangue Cê é brilho Não sabe nem contar É improvisar O que sai da boca Cê tem que falar No seu sai sangue Por isso você é boneca Meu coração tem sangue Mas é sangue pelo rap Cê não pega visão né mano Cê pode pá E hoje pelo rap E sangue eu vou derramar ROL G1 E suprim UU 성 ふ UU 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 Sol UU 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 Vocês estão ligados, acontece nas melhores famílias.